Fraude no vestibular. Dez candidatos à Universidade Católica de Salvador vão parar na delegacia. Um deles desmaia. A cola seria moderna, chegaria pelo bife ou pager. Os juros dos empréstimos vão cair. Vem aí um pacote de apoio às pequenas empresas. É cada vez pior a situação das contas públicas. Os números do déficit do governo são de arrepiar. E as últimas informações sobre o grave acidente que aconteceu agora à noite na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro, São Paulo. Um ônibus, dois carros e dois caminhões estão envolvidos. A polícia ainda não sabe o número de vítimas. No Jornal da Globo, logo depois dos vídeos. Até já.